Você acredita que gente pode deixar de ser gente? Ele esperou a noite toda. Na toa. Bom dia, meninos. Essa é a nova amiga de vocês. O nome dela é Sofia. O que você faz no circo? Eu me apresento com meu pai. Ele parte no meio. Tinha o número que meu tio e minha tia faziam. Era o número que só ele sabia fazer. É engraçado. O sonho não é pesado nem tem cheiro. Mas às vezes esparrama no dia da gente. Você tá derretendo, sabia? Ué, e daí? Todo mundo derrete. O menino sua, feito um porquinho, ferro como uma chaleira. O quieto pode ter o mesmo destino da nossa mãe? Todo mundo é feito de água. O senhor sabe o que pode acontecer com um pai que não cuida bem do seu filho? Não precisa mais voltar. Eu cuido dele. Vou embora com o circo? A gente pode encontrar nossa mãe. Larga de ser bobo, menino. Que eu não leio todos os truquinhos de enganar. E você? Também acha que eu sou mentirosa? Nunca eu vi um filhote pequeno perder tanta água. Ninguém precisa ir embora. Mas é assim desde sempre. Entra a noite que vai Acorda! Dia que vem O que se a gente pedalasse pra trás?